Go, go, go! Step it up. Salve, galera... Salve, galera do Alibê. Eu vou estar participando aí do... Salve, galera do Alibê. Eu sou a Amandinha e vou estar participando do quadro Amanda Trick pra mostrar um pouco da minha evolução, do meu rolê. E com o tempo eu vou também chamar as mina pra estar participando e mostrar um pouco do rolê delas. E eu vou mandar fake bird slide e vamos lá que eu quero manobrar e acertar essa trick. Reperação, gente. Smartdaio. Boa rock. Boa rock. Boa rock. Boa rock. Quase! 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 Quase hein, cuzão! Quase! 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 Tá saindo de que? De fake? Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, você sai de cima! Tá certinho! É porque eu saí de cima! Tchau! 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 Vamos lá. Então galera, esse foi o Amanda Trick, mandei fake bird, logo menos deixei essa trick na base, no pé, para estar bem bonitinha. E essa manobra foi só para dar início no quadro, porque eu vou estar chamando umas amigas minhas para estar vindo fazer participação, mostrando nosso rolê, nossa evolução. E vocês aí que curtiu, não esquece de deixar seu like, compartilhar nas redes sociais e as meninas do canal, eu quero ver comentando, pedindo manobra e é nóis skate feminino. Até o próximo Amanda Trick. Dá aquele like no vídeo e... Pode começar? Peraí, deixa eu rir um pouco, cabeça. Peraí, tá fazendo com a rede. Tá. Salve, galera. Peraí, deixa eu rir um pouco. Então galera, esse foi o Amanda Trick, eu mandei fake bird, não dá, tá? Então, vai. Então, galera. Solução. E isso aqui é muito difícil de fazer. Por que que eu falei? Vai. Então galera, esse foi o Amanda Trick, eu mandei fake bird. É... Logo menos deixar essa linha na base, pra sair bonitinho. Pra mim, eu tinha falado o Trick. Eu não acho que falou a linha. Então galera, esse foi... Se inscreve! Ô, você... Ah...